Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim! Olham só, gente, eu tô aqui com novidades pra vocês desse fabricante, ele trabalha com lindas camisas masculinas. Essas Golopolo, certo? Custa apenas R$12,00. O tecido dela é piquê e mescla, tá certo? P, M, G e GG. Fica de R$12,00. E olha só que lindas elas, gente, custando apenas R$12,00. Mas Golopolo tá muito, muito valendo a pena, né? Porque raramente a gente encontra elas com tamanhos P, M, G e GG. Eles também tem assim, a Gola Careca e fica de apenas R$12,00. Ela é fio 30 pteada, P, M e G, as Gola Careca, certo? Aí tem elas lisas, também tem elas com estampas, tá certo? E está valendo muito, muito a pena, custando apenas R$12,00 também, certo? Malha fio 30 penteada, muito boa também. E eu vou deixar passando também as regatas, que eles também trabalham com regatas, pra vocês darem uma olhadinha. Gente, lembrando a vocês que eles só trabalham com atacado, ele não trabalha com varejo. Então, o atacado dele é acima de 30 peças, tá certo? Pra poder ficar esse valor. Lembrando que veste os tamanhos P, M, G e GG. E eles também tem essa aí, que é P, M, G, que fica de R$11,00. Malha fio 30 penteada também, as regatas. Olha só que ótimo, gente. Malha fio 30 penteada, regatas, R$11,00. P, M, G, adulto. Lembrando que essas todas que estão passando são de adulto. Tanto as Golopolo, as Golacareca e essas regatas. São de adulto, que eu mostrei, tá certo? Tá valendo super a pena, mas também ele trabalha com infantil, que eu vou mostrar em seguida. Olham só, a infantil fica de R$7,00. Também fio 30 penteado. 4, 6 e 8 anos. Essas já aí, essas Golacareca. Tá muito bom preço. E olha só a variedades que ele tem com estampas, né, gente? Assim na frente, muito lindas. Várias cores também. E ele não só trabalha com a Golacareca infantil, como também trabalha com Golapolo infantil. Essas infantil fica de apenas R$8,00, gente. Apenas R$8,00 as Golapolo infantil, P, M e G. E olha só a imensa variedade que ele tem em cores também na infantil. Tá muito bom preço, gente. É custando apenas R$8,00, Golapolo infantil, P, M e G. E ele trabalha com a feminina também. Olha só, gente. Golapolo feminina, custando apenas R$12,00, P, M, G e G. Ele também tem esse outro modelinho da feminina, Teixantes. Tamanho único, tamanho G, R$12,00 no atacado. Olha só, gente, que ótimo. E olha a imensa variedade das estampas das Teixantes. Tá muito bom preço. Então, gente, o atacado é acima de apenas 30 peças. Mais 30 peças pode ser surtida, né, gente? E olha a variedades que ele tem. Então, não percam tempo. Zap de venda dele é 819-9857-5803. Esse é o Zap de venda. E na descrição eu vou deixar o link do grupo, certo? Tá ok, gente. Ele envia a partir de 30 peças e só trabalha com atacado. Não trabalha com varejo. E entrega só nas excursões e transportadora. E entrega só nas excursões e transportadora.